Agua fria! Você descansa a mão na bicicleta enferrujada. Sua buzina emite um ruído de desespero. Um computador desgastado. Está vazio por dentro. É um freezer. Ele não possui marca. E nem sinais de uso. Dentro dele há uma barra de proteínas espacial. Pegar? Sim! Obteve barra de astronauta. É uma capa de um DVD de anime. Arranhões desesperados cobrem os lados. Parece um boneco de treino normal. Quer dar uma sorra nele? Não. Vocês se encaram olho a olho por um momento. Intimidado demais para me enfrentar, é? Eu sou o fantasma que vive dentro de um boneco. Meu primo vivia dentro de um boneco também. Até que... Você deu as caras! Quando falou com ele, o pobrezinho pensou que teria uma conversa amigável! Mas, as coisas que você disse... Tenebrasas, assustadoras, horripilantes! Você espantou ele para fora de seu corpo! Humano! Eu vou assustar sua alma para fora de seu corpo! Bo boneco doido, bloqueia o caminho! Bo boneco doido, bloqueia o caminho! Bo boneco doido, porque ele é um fantasma, ataques físicos falharão! Inútil! 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 Ah! Ah! Oh, seus bobos! Cuidado de meir os seus ataques mágicos! Mágica? Ei! Você! Esquece que eu falei de mágica! Bo boneco doido parece nervoso! Você conversa com o bo boneco! Ele não parece estar vim de conversar! Ninguém está feliz com isso! Te derrotarei e pegarei sua alma! Ah! Ah! Bo boneco doido está mandando em seus projéteis! Você conversa com o bo boneco! Ah! Ele não parece estar vim de conversar! Ninguém está feliz com isso! Usarei sua alma para cruzar a barreira! Ah! Ah! Bo boneco doido está dançando ska sem braços! Ficarei na vitrine de uma loja chique! Bo boneco doido está espalhando algodão em cima da caixa de diálogo inteira! Então, tudo o que eu quiser será meu! Bo boneco doido está espalhando algodão em cima da caixa de diálogo inteira! Ah! Ah é! Acho que vingarei meu primo também! Ah! Ah! Qual era o nome dele mesmo? Ah! Não lembra! Que seja! Que seja! Que seja! Ah! Estúpido! 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 HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH Agora verá meu verdadeiro poder! Depender de gente que não é lixo! Turbilhões mecânicos preenchem a sala! Bobobots! MISSIL MÁGICO! Boboneco doido faz cara de bravo no espelho! E virá pra você com a mesma cara! Bobo Box, tentem de novo! Bobo Neco Doido está doido de raiva! Bobo Box, são péssimos! Bobo Neco Doido está dançando Scar sem braços! Bobo Box, ataque final! Bobo Box, ataque final! Bobo Box, não pode ser! Bobo Box, esses caras são piores que os outros! Bobo Box, quem liga? Bobo Box, não preciso de amigos! Bobo Box, eu tenho facas! eu fiquei sem facas mas não importa você não pode me ferir e eu não posso te ferir você vai ficar aqui lutando comigo pra sempre pra sempre pra sempre que droga é essa? chuva acida? esquece! to fora daqui! tchau! desculpa eu interrompi vocês não é? assim que cheguei aqui seu amigo foi embora correndo oh não vocês parecem estar se divertindo oh não eu só ia dizer oi oh não bem vou indo pra casa agora sinta-se livre pra vir junto se quiser mas sem pressão entendo se tiver ocupado tudo bem de boa só pensei em oferecer hã? oferecer o que? ei minha casa é ali em cima caso queira ir ou caso não queira mas você sente uma tranquilidade e calmante você se enche de determinação e... aqui? uaah! uou eu acho que é essa uem ah... você veio mesmo desculpa eu... não estava esperando por isso não é muita coisa mas... sinta-se em casa hum... você quer... ouvir umas músicas? ou algo assim? O navegador do computador está aberto em uma página de fórum de músicas. Ah, é minha TV. Tem um programa que eu gosto de assistir nela, às vezes. Ah, está com fome. Posso pegar algo pra você comer. Isso é um sanduíche fantasma. Você quer provar? Sim, você tenta morder o sanduíche fantasma. Ele passa através de você. Ah, esquece. Depois de uma boa refeição, eu gosto de deitar no chão e me sentir um lixo. É uma tradição de família. Você quer deitar também? Sim. Ok, faça igual eu. Pronto. Você ficará deitado enquanto não se mover. Então, apenas se mexa quando quiser levantar, eu acho. O... Uaaaaaah! Uooooooow! Bem, isso foi legal. Obrigado. É uma teia de aranha. Há um panfleto de vendas de confeitarias nela. Esse CD se intitula Feliz Matalma. Tocar? Tocar! Você toca o CD. Esse CD se intitula Estéreo. Tocar? Tocar! Você toca o CD. Esse CD se intitula Assombroso. Tocar? Tocar! Você toca o CD. Ah, um assombro clássico. Eles não fazem mais música assim hoje em dia. Que raios é essa música? Não sei, cara. Mas ela tá me assustando. Isso é pior que a sirena. Ei, a sirena dá menos medo. Se está com medo, por que fica piscando? São piscadelas de medo. Esquece. Essa batida é muito... suja. Wash, pera aí. Não me deixe. Essa música bizarra é a punição pra ser bizarro. Por favor, pode. Nunca mais vou ser bizarro. Tenso. Estou trabalhando agora. Quer dizer, bem-vindo à fazenda de lesmas da família Book. É, sou o único empregado. Esse lugar costumava ser bem movimentado. Mas nossa maior cliente desapareceu um dia. Agora é só um cara peludo que aparece de mês em mês. Faz tempo que queria uma segunda casa. Essa lesma está com tanto dinheiro. Quer jogar um jogo? Se chama Super Lesma. As lesmas vão apostar correndo. Se a amarela ganhar, você vence. São 10 ouros, se quiser. Eu quero. Ok. Aperte Z repetidamente pra encorajar a lesma. Pronto? 3, 2, 1... Vai! Vai, lesma! Vai, lesma! Vai, lesma! Vai, lesma! Vai, lesma! Anda! Você consegue, lesma! Ah! Vai, lesma! Vai! Vai, lesma! Vai, lesma! Vai! Ah! Anda logo! Me levanta! Rinde corrido. Ah, parece que você encorajou sua lesma demais. Toda aquela pressão pra vencer, mexeu com ela. Ah! Lesma! Lesma preguiçosa! Lesmas, lesmas... Lesma! Lesma! Uma longa jornada se estende à sua frente. Lesma! Lesma! Vá até longe e cruze os horizontes. Lesma! Lesma! Assim lesmares sambiou! É uma lesma. Por algum motivo, não consigo parar de imaginar como seria o gosto dela. Norte. Fazenda Pluck. Leste. Terra Quinte. Vila Temi? Onde? Vila Temi? Usar a caixa? Sim. Hum... Ok... Você que pô a luva forte! Tô forte agora! Hum... Feridos, cansados e temendo por nossas vidas, nos rendemos aos humanos. Sete de seus mais exímios magos nos selaram no subsolo com feitiço mágico. Qualquer coisa pode entrar pelo selo, porém apenas seres com almas poderosas podem sair. Hum... Hum... É uma história. Hum... Almas poderosas. Hum... 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 Ah... Hum... Hum... Inimigo especial Temi aparece aqui pra te derrotar Temi, Tema, Aten Ama acariciar humanos fofinhos, mas você tem alergia Meu Deus, humanos muito fofos Morre Temi esqueceu seu outro ataque Temi quer focos, temi Não, tanto fofinho, morre Temi está tentando pular em você Você diz oi pra Temi Oi, sou Temi Temi esqueceu seu outro ataque Oi, bem-vindo a Vila Temi Oi, sou Temi E essa é minha amiga, Temi Oi, sou Temi E essa é minha amiga, Temi Oi, sou Temi Não esquece amiga Oi, sou Bob Aua, 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 o Mano ser fofo Tem, vê ovo, um choca Tem, mãe culhosa Ele está cozido Ele está cozido Tátua de Temi Muito famosa MUITO Dança do cogumelo Dança do cogumelo O que poderia significar Ela simboliza meu tormento interno preso aqui por minha ifa Minha luta pra me libertar Minha luta pra escapar Elas Fútil Temi, o filho humano, a lógica de Temi Tudo bem Temi, temi Temi Tô bem, a lógica de Temi Sensação de alguém observando Sensação de alguém observando Sim, sim, eu conforto Devia checar, lojinha Temi Oi, você devia checar, lojinha Temi Oi, bem-vindo pra lojinha Temi Oi, sou Temi Nossa inteira, história funda Ya ya, vai pra loja Temi Oi, sou Temi Oi, sou Temi Oi, bem-vindo pra loja Temi Oi, bem-vindo pra loja Temi Oi, bem-vindo pra loja Temi Vai Você sente algo Você se enche de determinação História rica de Temi 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 Ah, não Você pisa em Moldnor Cheiro de loja de iscas Moldnor? Um molde de cosmo? Você mexe o quadrinho, de repente... Moldior gira de modo reservado Moldior, um pouco maior que o tamanho Moldnor Moldior precisa de distância Você desabraça a Moldior Ela aprecia seu respeito por seu espaço pessoal Moldior parece confortável Sem velas ou mágica para guiá-los Os monstros usaram cristais para navegar Moldior 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 Onde... tem... Ah, aqui! Ah... Escuro... Agora... Ufa... Acho que agora não fica mais escuro... Escuro de novo... Atrás de você... Sete... Sete almas humanas... Com o poder de sete almas humanas, nosso rei... Rei Asgore Drimur... Se tornará um deus... Com esse poder, Asgore poderá finalmente destruir a barreira... Ele finalmente tomará a superfície de volta da humanidade... E os farão pagar por toda a dor e sofrimento que nos causaram! Entende, humano... Esta é sua única chance de redenção... Me dê sua alma... Ou vou arrancá-la do seu corpo! Undyne! Vou te ajudar a lutar! Hã? Aê! Você conseguiu! Undyne está bem na sua frente! Agora você vai ver a luta dela de camarote! Hã? Mas... Com quem ela vai lutar? Aê! 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 Você não vai contar pros meus pais, vai? Aê! 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 Mas no entanto... Há uma profecia! O anjo, aquele que viu à superfície, retornará! E o subsolo ficará vazio... Sub-Solo vazio... Aí! Aê! Aê! Iscantar numком sonho nh 있습니다 Кblades見 Não cando drawing um horse 얘기 Aê! Quero te perguntar uma coisa Cara, eu nunca tive que perguntar isso pra ninguém antes Aí, você é humano, né? Cara, eu sabia Quer dizer, eu sei agora, mas Antaini me disse Fique longe daquele humano Então, tipo Acho que isso faz da gente inimigos Ou algo assim Mas eu sou ruim pra esse tipo de coisa Aí, deixa algo malvado pra eu poder te odiar Por favor Não Aí, como assim? Então eu tenho que falar? Aqui vai Aí, eu odeio sua raça Cara, eu sou tão idiota Eu, eu vou pra casa agora Aí, espera Ajuda Eu tropezei Ai Cara Se Se quiser machucar meu amigo Você vai ter que passar por mim antes Ela se foi Aí Você salvou minhas escamas Acho que aquela conversa de sermos inimigos é meio impossível Vamos ter que ser amigos em vez disso Cara Eu devia mesmo ir pra casa Meus pais devem estar preocupados comigo Falou Cara Falou Falou Nada Sete Sete almas humanas e rei Asgore se tornará um deus Seis São quantas coletamos até agora Entende? Através de sua sétima e última alma Esse mundo será transformado Primeiro Porém Como de costume para aqueles que chegam aqui longe Te contarei a trágica história de nosso povo Tudo começou Há muito tempo atrás Não Quer saber de uma coisa? Que se dane isso! Pra que vou te contar essa história Sendo que você tá prestes a morrer? GAAA Você Você está no caminho dos sonhos e esperanças de todo mundo Os livros de história de alfos me fizeram pensar que humanos Eram tão legais com seus robôs gigantes e espadachins floridos Mas você Você é apenas um covarde Se escondendo atrás daquela criança para escapar de mim de novo E não vamos esquecer essa sua atitude de bonzinho, molenga Uh, tô fazendo tanta diferença abraçando gente que nem conheço Sabe o que teria mais valor pra todo mundo? Se você morresse! Isso mesmo, humano A sua existência contínua é um crime A sua vida é tudo o que resta entre nós e nossa liberdade Nesse momento Consigo sentir o coração de todos batendo em união Todos estavam esperando por esse momento suas vidas inteiras Mas não estamos nem um pouco nervosos Quando todos unem seus corações Não há como perder Agora, humano Vamos dar um fim nisso Aqui e agora Eu vou te mostrar o quão determinados monstros podem ser Dê um passo à frente quando estiver pronto O vento está oivando Você se enche de determinação Chegou a hora Sem mais fugas Aqui vou eu! Enguarda Undyne ataca Undyne A heroína que nunca desiste Enquanto estiver verde Não pode escapar A não ser que aprenda a encarar o perigo Não terá chance contra mim Undyne mantém um punho erguido à sua frente Balança a cabeça Você diz a Undyne que não quer lutar Mas nada aconteceu Nada mal Então que tal isso? Isso Undyne aponta heroicamente para o céu Você diz a Undyne que não quer lutar Mas nada aconteceu Por anos sonhamos com um final feliz Undyne impõe-se de maneira intimidante E agora a luz do sol está quase a nosso alcance Cheiro de sushi Não permitirei que você a tome de nós Undyne traça um dedo por seu pescoço Chega de aquecimentos Undyne mantém o punho erguido à sua frente E balança a cabeça Escapei Você não vai fugir de mim dessa vez Undyne ataca Você diz a Undyne que não quer lutar Mas nada aconteceu Sério, estou te fazendo um favor Undyne quica impacientemente Humano nenhum jamais passou por Asgore Undyne gira sua lança impacientemente Te matar agora é um ato de piedade Undyne aponta heroicamente para o céu Então para de ser tão resistente Escapei Você escapou de mim pela última vez Undyne ataca Alphys me disse que humanos eram determinados Eu vejo agora o que ela quis dizer com isso Mas eu sou determinada também Determinada em acabar com isso Agora Undyne pensa em seus amigos e soca o chão com seus punhos Essas garças são naturais Agora Agora Mesmo Mesmo Morre logo Sua birralha Escapei Oi, tudo bem? Eu estava pensando Você, eu e Undyne poderíamos sair algum dia desses Acho que se dariam muito bem Vamos passar da casa dela mais tarde Eu acho que não Sass Ajuda Armadura Tão Quente Mas não posso Desistir É um bebedouro Pegar um copo d'água? Sim Você pega um copo d'água Dar água para Undyne? Sim Toma O Sans também não está... O que 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 e estava com sede então vim da cachoeira para beber uma aguinha Ver um laboratório tão estranho em um lugar como esse, isso te enche de determinação Onde temi? Por Toby Fox Tradução por Nana Chan, pã dublagem Vizedek Participação especial, Bruno Martinez